Música Beleza senhores, eu sou o William Ruff Hoje eu vou falar um pouco sobre o evento do Exterminador Que está chegando aí em Ghost Recon Breakpoint, beleza? Bora ver então Mas, antes de começar Você sabe, você sabe Você sabe o que é que eu vou falar Deixa o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo E na relevância também, né? Claro Assiste o conteúdo até o fim Se achar que ele foi útil pra você Aí você compartilha, ok? Compartilha no WhatsApp Compartilha naquele grupo lá que você tem Aquele grupo de gamers com seus brothers lá Caso você faça parte aí de algum grupo do Breakpoint Melhor ainda É um ótimo vídeo pra você postar lá, não é verdade? E caso seja novo por aqui Já se inscreve aí Ativa o sininho e tal Pra não perder os próximos vídeos, né? Tem muita coisa chegando aí 2020 vai estar lotado de novidade aqui Então clica nesse sininho aí E vamos que vamos Então pessoal, quando o Ghost Recon Breakpoint foi anunciado Ficou meio claro que a intenção do game era aprimorar tudo o que já existia em Ghost Recon Wildlands Que tinha feito bastante sucesso, né? Aprimorar tudo o que tinha de bom E aí nesse pacote a gente pode colocar uma movimentação mais fluida, mais natural Uma IA melhorada, um mapa maior, uma variedade de inimigos maior Enfim, um monte de coisa desse tipo Mas, por falar em Ghost Recon Wildlands Não tem como a gente não lembrar das operações especiais Como a do Splinter Cell A do Future Soldier E claro, o evento do Predador Esses aí com certeza foram os principais propulsores Pra que o game ganhasse o status que tem hoje em dia E realmente todos esses conteúdos foram muito bem pensados E muito bem executados pela Ubisoft É importante que se diga isso também Todos eles ficaram realmente muito bons E isso mostra que um bom planejamento quase sempre resulta em boas coisas, né? Com isso, voltando agora ao Breakpoint, né? A coisa que mais chamou a atenção de todos no evento de anúncio de Ghost Recon Breakpoint Foi a aparição do T-800 E na sequência, já veio logo a confirmação de que ele estaria no primeiro evento do game Confirmaram também que o game teriam vários eventos, no caso E isso vocês já sabem, mas é importante reforçar Ghost Recon Breakpoint terá vários novos eventos Um a cada novo episódio Ainda não foi divulgado como serão os próximos eventos Na verdade, a gente não sabe quase nada sobre os próximos episódios Mas a gente já sabe quase tudo sobre o primeiro Então, vamos lá, né? Esse primeiro update é o mesmo que já trouxe a incursão Projeto Titã ao game As outras coisas que deveriam vir nela junto com a incursão Eram a nova classe de engenheiro Um novo sistema de recompensa de batalha Mas a gente sabe também que com exceção da incursão Todo o resto foi adiado para esse mês E deve estar sendo lançado nos próximos dias Na verdade, até o final de janeiro deve chegar tudo, né? Agora, falando mais especificamente sobre o evento do Exterminador Ele vai ficar disponível para quem comprou a versão Gold Ou a versão Ultimate do game Aliás, é importante dizer uma coisa aqui Quando eu comprei o game, eu comprei a versão Gold, ok? Eu lembro que nessa época Eu li que todos os eventos seriam apenas para quem tivesse comprado essas versões, ok? Então, quem tivesse comprado a versão Standard, por exemplo Poderia até jogar Mas se entrasse na sessão de alguém que tivesse a versão Gold ou a versão Ultimate Porém, essas pessoas não iriam receber as recompensas do evento Como as armas, os veículos, os acessórios Ou qualquer outro item de customização que aparecesse Eles não iriam ganhar nada disso Só que aí, para fazer esse vídeo aqui Eu acabei dando uma olhada assim por cima no site oficial E eu acabei não achando essa informação Então, é possível sim que a Ubisoft tenha liberado o evento para todos Mas aí eu não vou poder afirmar A gente vai ter que aguardar para ver, ok? Então, eu particularmente acho que esse evento do Exterminador Foi uma excelente ideia dos desenvolvedores Primeiro porque tem tudo a ver com a temática do game Segundo que é um personagem que pode tranquilamente fazer frente aos Ghosts E proporcionar uma boa história e tal Muita correria, né? Aliás, esse cara vai dar muito mais dor de cabeça do que o Predador Preparem-se Muita gente tem me perguntado se o Arnoldão vai aparecer no evento Inclusive, eu já vi algumas pessoas fazendo post em comunidades e tal Afirmando que ele vai aparecer em algum momento Que seja numa pontinha ali, uma cutscene e tal Enfim, eu não tenho essa informação E nem tem nada oficial sobre isso Eu adoraria que o Arnoldão estivesse nessa DLC aí, nesse evento e tal Mas realmente é muito, muito provável que ele não apareça em momento nenhum, ok? E eu posso quase assegurar isso por uma questão de lógica mesmo Porque, claro que seria um investimento absurdamente grande num único evento, né? Se ele fosse aparecer em outros momentos e tal Poderia até justificar um investimento desse Mas para um único evento, uma DLC Eu acho que a Ubisoft não faria isso Além do mais, se a gente for parar para pensar Se ele fosse realmente aparecer Claro que a Ubisoft ia usar ele na divulgação Claro, né? Enfim, parece bem lógico afirmar que ele realmente não vai aparecer Só quem deve aparecer realmente é o T-800 Naquela forma clássica lá que a gente já conhece Aí talvez até apareçam outros Como um T-900 Ou até o T-1000 mesmo Mas o Schwarza mesmo não vai aparecer Beleza? Agora, se eu fosse um dos desenvolvedores Com certeza eu tentaria compensar essa ausência do Arnoldão aí com itens, né? Até porque a gente sabe que essa franquia tem muitos itens icônicos, né? Que vão aí desde aquela Winchester 1887 Que o T-800 usa no Terminator 2 Muito icônica ela Seria muito massa se tivesse no game Poderiam ter os óculos, a jaqueta, enfim Uma skin completa, né? Outra coisa que poderia ter Que seria sensacional Seria se tivesse a moto, né? Aquela Harley Davidson, Fat Boy Que o Terminator usa também Em Terminator 2 Ela poderia aparecer com uma recompensa aí Imagina, cara Imagina a gente rodar o mapa de Auroa inteiro Montado numa Harley bem barulhenta A gente sabe que os veículos de Auroa são elétricos, né? Eles não fazem barulho E essa seria a única moto barulhenta de fato do game Seria, pô, seria muito foda isso Ubi, na moral Põe isso aí, cara Se vocês colocarem isso aí A gente perdoa vocês por não trazerem o Arnoldão, beleza? E aliás, já que podem colocar isso aí Poderiam colocar algumas linhas de diálogo Como os famosos I will be back Ou outra frase igualmente icônica, né? Que é a famosa Come with me if you want to live Enfim, como eu disse Esse filme, essa franquia É cheia de coisas icônicas, né? Pra quem é da década de 80, de 90 E com certeza tem tudo isso gravado na mente Cresceu com isso, né? E é realmente muito foda Então é isso, pessoal Agora é com vocês aí Tão ansiosos pra chegada do T-800 E tudo mais que deve chegar por aí Eu confesso que eu tô tão ansioso Pra chegada dele Quanto pra chegada dos cosméticos também, né? Bora ver o que é que vem aí Tomara que a Ubisoft capriche nesse negócio aí Vocês acham que vai ser tão foda quanto o Predador? Eu acho que vai De repente até mais Bora ver Aliás, por falar em Predador Teve gente que não conseguiu matar ele até hoje, cara É bem complicado A gameplay que você viu ao fundo aí É desse vídeo aqui E se você não viu ainda Eu recomendo que veja Porque ficou muito bom, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal E ganhar recompensas exclusivas por isso Então torne-se membro E você vai ganhar alguns benefícios bem interessantes Por aqui no canal, ok? Clica aqui embaixo no botão Seja membro E faça parte dessa família Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E aí